bora quem começa a gente joga quem pô vai vai escrever enquanto isso eu falei de tacar o piro vai filhão esse celular caiu na minha cara é um animal? não é tocável? é né é um peru caralho tem no brasil? acerto acertou não é um peru não é um objeto oh cacete é uma... é uma coisa? uma moto acertou vai, 1 a 0 então oh, you touch my talala pô, tá da hora de masturbar o papel aí é um objeto? não é um ser humano? é cravalo? não não é um ser humano, um cavalo tem duas patas? patas não É uma pessoa famosa É o Skr pork? Não É o Nego Ban? Aí Deus do céu É um animal É É um macaco Ah, tu já olhou lá Ele só falou É um macaco? Tchau